Estou aqui Em um lugar Como saber Se é uma ilusão Ou realidade Meu coração me chama Agora eu sei Onde estou Me ria de perna Me ria de perna Me ria de perna Me ria de perna As cores A luz As ondas Do meu corpo Estão Estão Crescendo Existe Existe uma conexão Com uma estrela Me ria de perna 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 Uma ilusão 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 Obrigado.